Fala galera, aqui quem? Fala vagabundo, com mais um vídeo aqui pra vocês de Fortnite e, curiosidade, com uma notícia muito bacana de última hora, mano, que é um concurso de replay. O modo replay saiu recentemente aí, né, no Fortnite, e, mano, eles já lançaram um concurso que vai ser parecido com aquele do Bugdown, que teve de dança e tudo mais, porém, mano, esse concurso tem um prêmio muito mais interessante do que apenas V-Bucks, mano. Vocês vão ver logo a seguir, beleza? Bom, eu vou deixar esse link aqui da notícia oficial, né, na descrição, caso você queira dar uma conferida com calma, beleza? E é o seguinte, mano, eles escreveram o seguinte, fãs do Fortnite, o sistema de replay do Fortnite chegou e estamos muito animados para finalmente entregá-lo a vocês. Estamos promovendo um evento do tipo Mãos à Obra. Queremos ver o que vocês conseguem fazer com esse novo sistema bacana. Para isso, criem o vídeo mais legal que conseguirem com seus melhores momentos no Battle Royale do Fortnite. Para saber mais detalhes sobre o novo sistema de replay, é só ir aqui. Então, se você quiser dar uma conferida maior sobre o que é o sistema de replay, né, clicar no link aqui. E aqui também tem um vídeo, é em inglês, beleza, mas ajuda bastante quem quiser aprender algumas dicas e truques, né, sobre os replays, para quem quiser aprimorar o seu conhecimento nos replays, eu recomendo ver isso aqui, beleza? E, mano, o que eu ganho com isso? O que a galera quer saber? O que vocês ganham com isso? Que bom que você perguntou. Usando as ferramentas do novo sistema de replay, envia um vídeo dos seus melhores momentos no jogo para concorrer a uma chance de ganhar um pacote de PC de alto desempenho Alienware, Aurora, um gravador de vídeo com monitor Atomos Ninja Flame de alta resolução, brindes exclusivos do Fortnite e muito mais. Mano, vocês não escutaram errado. É um PC, mano. O ganhador desse concurso ganha um PC, mano, um conjunto do PC e um monte de coisa também, mano. Observação, sua inscrição deve ser original, ou seja, seu vídeo, né, tem que ser original e só deve incluir você mesmo jogando. Então, não pegue, tipo, jogadas de streamers que jogam muito bem, por exemplo, Ninja. Faça jogadas você mesmo. Não precisa ser jogadas muito boas, né, porque eles vão dar mais bola para a edição, a forma que você domina o replay. Você pode pegar jogadas engraçadas, o que você quiser, beleza? Seja original. E, mano, o concurso começa hoje, dia 13 de abril, e vai até o dia 27 de abril. Ou seja, você tem mais ou menos 15 dias, né, para fazer o seu replay, pegar suas jogadas, editar, fazer tudo o que você quiser. E você tem que enviar o vídeo até o dia 27 de abril, à meia-noite 59, né, do horário de Brasília. Beleza? Para participar. Se você enviar depois que isso, você já não estará mais participando. Para ver as regras e requisitos completos, acesse essa publicação. Então, se você tiver muito interesse em participar aí desse concurso, mano, clica aqui no link que você vai ver todos os detalhes, beleza? E, mano, não é só PC que é a recompensa aqui desse concurso, beleza? É o seguinte, mano. O vencedor do prêmio, o grande vencedor, o primeiro colocado, digamos assim, ele ganha todo o PC Alienware com todo o conjunto ali, tudo mais, mano, todo o kitzão do PC. Ele também ganha uma videoconferência de 30 minutos com a equipe de vídeo da Epic, mano. Olha que foda, mano. Fora que você ganha bolsa de brindes do Fortnite, bolsa de brindes da Alienware e também mais 10 mil V-Bucks, cara. Quem for o vencedor vai ganhar muita, muita coisa. Olha que zica, mano. Os prêmios desse concurso estão muito melhores do que aquele Bugdown, porque esse aqui, eu acho que tem muito mais trabalho, né, da pessoa fazer toda a edição e tudo mais. Mas não é só o primeiro colocado aqui do concurso que ganha prêmios, mano. Os últimos cinco finalistas, ou seja, o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto colocados, ganham, mano, uma série de prêmios muito bacanas também. Se liga, eles ganham o Atomos Ninja Flame, mais um Atomos Marte, que é de HD da G-Techno. Eu não sei o que é isso aqui, eu pesquisei, é meio que uma paradinha muito louca de tecnologia, eu não sei o que é, mas quem manja mais deve saber. Podem procurar na internet que é uns bagulho muito louco e com certeza deve ser bacana, né? Você também ganha o mouse e teclado gamer, né, da Alienware. E fora que você ganha mais bolsa de brindes da Alienware e bolsa de brindes do Fortnite, mais cinco mil V-Bucks, mano. Ou seja, a premiação também do segundo ao sexto colocado tá muito bacana, mano. Fora que também terá dez menções honrosas. O que seriam menções honrosas? Seriam, tipo, os dez candidatos, né, que chegaram próximo aí do top seis e ficaram, tipo, entre o sétimo até o décimo sexto colocado, beleza? Eles ganham cinco mil V-Bucks, já é muita coisa, né? E os últimos 74, né, ou seja, terão 90 premiados nesse concurso. 74 mais 16, né, terão 90 premiados. Os últimos 74 ganharão 2.500 V-Bucks, né? Os últimos não, serão, tipo, os próximos 24, porque com certeza terá mais de 90 candidatos nesse concurso, mano. E aqui tem os critérios de julgamento. Julgaremos com base em três critérios diferentes. O domínio, ou seja, o vídeo demonstrou um domínio do sistema de replay? Você utilizou as ferramentas do sistema de replay? Por exemplo, exposição, abertura, etc. O seu vídeo foi composto majoritariamente usando o sistema de replay? Ou seja, mano, você tem que ter um domínio aí da ferramenta de replay, você tem que saber editar, mexer no fogo, mexer em tudo ali no replay, pra eles avaliar isso aqui também, né? E eles também irão avaliar a sua criatividade. Os seus melhores momentos conseguiram representar o jogo de forma criativa ou inovadora? Ou seja, mano, não precisa ser jogada bonita. Eu recomendo até você fazer mais jogadas engraçadas e interessantes do que jogada bonita, porque até na edição eu acho que fica mais engraçado e criativa, né? E também Fortnite Dade. Ou seja, você conseguiu capturar o tom do Battle Royale e do Fortnite com o seu vídeo de melhores momentos? Então, mano, esses três serão os critérios principais para o julgamento do seu vídeo aí no replay, né, do Fortnite. As inscrições devem consistir em um vídeo de no mínimo 60 segundos de duração. Ou seja, você tem que fazer um vídeo de no mínimo 1 minuto e no máximo 1 minuto e meio. Ou seja, tem que ser entre 60 e 90 segundos, certo? E para enviar seu vídeo de melhores momentos, você precisa adicionar hashtag replayroyale aos metadados e a descrição do seu vídeo no YouTube. Ou seja, o que são metadados? Mas quando você está lá editando seu vídeo no, sei lá, no Adobe Premiere ou no Sony Vegas, quando você for renderizar seu vídeo, você coloca hashtag replayroyale no nome dele, beleza? E você terá que postar no seu canal no YouTube. Você pode postar como não listado, por exemplo, aí você envia o link, né, para os caras, que eles vão ter acesso ao vídeo. E você tem que colocar, né, o hashtag replayroyale na descrição desse seu vídeo, beleza? E, mano, muito bacana esse concurso que vai ter do replay. Eu achei muito foda. Epic Games está querendo que o pessoal tenha mais interação com o modo replay, né? Como foi no Bug Down lá, o pessoal dançou, um monte de gente dançando, foi bem da hora. E, mano, são muitos prêmios nesse concurso aqui. Tem um PC, mano, tem um PC e 10 mil V-Bucks. Fora, mano, a videoconferência de 30 minutos com a equipe da Epic Games. Eu acho que essa parte também... Mano, olha que da hora, tá ligado? Bom, mas enfim, mano, comente aí o que você achou sobre esse concurso. E também comente se você irá participar, porque eu achei muito bacana. E, cara, eu tenho certeza que irão ter muitos candidatos fortíssimos aí. Eu quero ver quem é que é o EHS Premium, mano. Tem que ser um vídeo muito foda, né? Enfim, galera, se gostou, deixa o like. Lembrando que o link aí da notícia oficial está na descrição, caso você queira conferir com mais calma as regras do concurso e tudo mais. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu! E eu fui! E eu fui!